Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo galera eu vou estar trazendo um desenho usando apenas materiais do governo Olha só esses materiais aqui que eu ganhei Eu vou estar todos utilizando aqui nesse vídeo caneta, lapiseira, régua também, os lápis de cor E inclusive uma folha de caderno também A intenção desse vídeo é mostrar pra vocês que não precisa de material bom pra saber desenhar Olha só esses lápis de cor aí, dá pra ver que é do governo que não pode ser vendido e tal E se você é de Santa Catarina assim como eu, você recebeu esses materiais aqui também E eu vou tentar fazer o possível com esse material que fazer um ótimo desenho E pra esse desenho eu vou usar uma folha de caderno, isso mesmo Vou pegar uma folha aqui rapidão Não pera, isso não era pra ter acontecido Você aí, já tentou desenhar o seu personagem de anime favorito mas não conseguiu? Sempre quando você tenta sai sempre com cara de peixe? Então, eu tenho a solução pra isso Eu lhe apresento o melhor curso, o como desenhar melhor Nele você vai aprender desde esboço até detalhes e pintura Com técnicas que os mangakas usam Então, não perca mais tempo Clique no link na descrição e adquira o seu curso ainda hoje Parceiro, começando aí mais um vídeo E nesse vídeo vai ser uma experiência muito louca que eu quis trazer pra vocês aí Desenhando aí apenas com materiais do governo Com folha de caderno Esses materiais aí que não foram feitos pra desenhar, né? Não faz sentido Mas como eu queria experimentar alguma coisa mais diferente assim Daí eu pensei assim, vou fazer esse vídeo, né? Pra vocês Pra provar pra vocês que não precisa ter materiais bons aí Pra você aprender a desenhar Na moral, fiz quase impossível pra esse desenho ficar bom aí Porque deu muito trabalho Mas o desenho em si foi super simples aí Resolvi fazer o Vegeta Super Sad in God Eu tava com vontade há muito tempo de desenhar ele, né? Daí como eu achei que as cores dele eram mais fáceis pra pintar com aquele lápis ali E assim, eu vou fazer esse aqui mesmo, né? Então a primeira coisa que eu senti aí na folha É porque eu ia desenhar, às vezes apagava E a folha meio que queria rasgar Se você apagava demais Eu não tive tanto esse problema Porque eu cuidei muito pra não acontecer isso, né? Mas acontece Pode acontecer muito de querer riscar ela E principalmente amassar Você não tem noção de como amassa isso aí Principalmente só de deixar a mão em cima Ela já amassava Então eu tomava um pouco mais de cuidado Quando eu, às vezes, dava uma pausa, assim, no desenho Eu ia lá, colocava alguns livros em cima Pra desamassar um pouco Porque amassava demais E eu não podia deixar amassar, né? Se amassava Tinha problema de, às vezes, passar a borracha E acabar amassando mais ainda, né? Então eu tomava esse extremo cuidado aí Claro, a folha não foi feita pra desenhar, né? Ela é muito fina Ela é mais fina do que uma folha sulfite, cara Na moral, por isso não use elas Usa folha sulfite, mano Eu tenho certeza que você tem folha sulfite na sua casa, cara Vai ser muito melhor pra vocês Se tiver uma folha de gramatura mais alta ainda Melhor ainda Você sabe que quanto maior a gramatura, melhor é a folha, né? E pra lineart do desenho Eu fiz com caneta normal, hein? A sua caneta aí que você usa pra estudar, hein? Eu usei também Pra completar a ideia lá De ser todos os materiais do governo, né? Eu usei essa aí mesmo Caneta normal Não tem nada de diferença, né? Você sabe que também dá pra fazer lineart Não precisa ser uma caneta especial Dá pra ver que a lineart tá ficando muito boa Igual se eu tivesse usado uma unipin O problema é que você não consegue fazer um traço único Como assim um traço único? Numa lineart você tem que fazer um traço O quanto menos riscado Então você tem que ter a mão firme E também fazer poucos traços picados Se você pegar a minha unipin Eu vou riscar E nunca vou soltar ela do papel Pra não ter o problema de riscar Já com a caneta eu não consigo fazer isso Porque se eu apertar muito ela Vai começar a falhar Você não consegue fazer apenas um traço Você tem que fazer vários Juntando uns com os outros Pra não deixar riscado ainda É muito mais difícil Mas se você não tem condições de comprar Uma caneta de contorno Dá pra quebrar um galho com uma caneta assim O jeito é você pegar a prática Depois que você sabe fazer contorno Com uma caneta dessa Fica tudo mais fácil Pode ter certeza Agora meu querido Começando com a pintura Foi uma das partes mais difíceis Somente por conta dos lápis, né? Que eles tem muita cera Baixo pigmento Pra deixar a pintura boa E bem homogênea O único jeito era fazer movimentos circulares Foi a única coisa que resolveu Pra deixar um pouco mais homogênea Tinha de pontinhos brancos É por causa que era muito pouco pigmento Daí não conseguiu pegar em toda a folha Mas se assim ficou muito boa a pintura Eu achei até que ia ficar pior Mas com essa folha aqui Ele saiu muito bem esse lápis Porque eu fui tentar na minha outra folha lá Mais grossa Acabou que como ela era muito lisa Não pegava nem a cor no papel É uma coisa de louco, cara A única coisa que eu não entendo É por que que essas caixas de lápis de cor escolar E não tem o rosa claro Porque esse é o tom base de qualquer pele E não tem Então eu tive que improvisar um pouco com o laranja e o rosa Pra tentar fazer uma pele Mesmo assim ficou uma pele muito estranha Mas não tinha outra cor O marrom também O marrom era parecendo um bordô Como ficou ali a pele Eu só fiz ele na sombra Ficou parecendo um bordô também Porque ele era muito claro Ficou parecendo um bordô também 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 E aí, meu querido, o que você tá achando aí do desenho do Vegeta? Comenta aí. E aí, qual é a sua transformação do Vegeta favorita, cara? Eu acho que ele fica mais bonito nessa transformação aqui em Super Saiyajin God. Comenta aí qual você mais gosta dele. E também aproveita e compartilha aí com o seu amiguinho que adora Dragon Ball, hein? Sabe, mano, na moral, essa gente aí que fica me cobrando pra eu trazer desenho de Dragon Ball e depois não venha assistir o vídeo, né? Coisa feia, né? Então compartilha o vídeo aí pra eu trazer mais desenho de Dragon Ball aí. Porque Dragon Ball sempre dá mais trabalho, pelo menos pra mim, né? Mas, mano, esse cabelo do Vegeta aí deu um baita de um trabalho pra fazer. Eu usei só o preto e o vermelho pra fazer o cabelo. Mesmo assim, deu muito trabalho, porque eu tinha que ir pintando em camadas, em movimentos circulares. E como eu tinha que fazer com calma, eu preferi pintar o desenho por partes. É a melhor opção quando você vai pintar alguma parte muito grande. Você pintando por partes, assim, você consegue caprichar melhor no desenho. Tipo assim, cada parte que eu pintava, eu já deixava pronto. A cara mexa, tipo assim, do cabelo do Vegeta, eu ia pintando por mechas. Eu não ia pintando, tipo, totalmente a sombra e depois o resto do cabelo. Eu fazia em partes que sempre dava mais certo pra eu caprichar melhor no desenho. Já aqui na parte da roupa foi bem mais fácil. Eu fui pintando com o preto, eu fazia sombra. Usava o azul escuro como base e depois o azul claro por cima. Assim, eu achei que deu super certo, era a cor que eu queria trazer pra roupa do Vegeta. Mas como eram poucas cores, né, essa era a única opção que eu tinha pra fazer a cor da roupa dele. Dá pra ver na folha aqui, ficou um monte de pontinhos brancos. Eu não consegui tirar isso, por causa que os lápis, se eu apertasse mais, ele ia estragar a folha. Então, o único jeito era pintar mais claro, só que daí ficar esses pontinhos brancos aí, não tem como tirar. Mas, mesmo assim, a pintura ficou bem melhor do que eu esperava, eu achei que ia ficar pior. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. E se você é desenhista aí também, aproveita e entre lá no Discord da Aliança 777. Estamos a rumo de ser a maior comunidade de desenhistas. Então, vai lá, só entra lá. Nós interagimos lá, jogamos juntos. Então, não perca seu tempo, vai lá entrar no servidor da Aliança lá. O link tá aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Tchau, tchau, tchau.